Olá amigo instalador, vou demonstrar para vocês o motor da Garen, para quem conhece a marca modelo Garen esse é o motor pouco conhecido, mas muito funcional, o DZ Casa, motor deslizante de portão ele já acompanha no kit, o mesmo kit dos outros motores, eu vou fazer o unboxing dele aqui e demonstrar para vocês como que funciona esse motorzinho aqui e as vantagens dele então vai lá, solta a vinheta rapidinho aí para nós aqui eu vou fazer a abertura do produto vou mostrar para vocês aqui eu adquiri o produto, ele vem já com a metragem adquirida, normalmente os kits vêm com 3 metros de cremaneira em gomos na medida de gomos de 50 esse kit do DZ Casa acompanha já aqui o par de imã vou ter aqui o parzinho de imã para fazer a parada do fim de curso já vem duas arruelas para fixação, os dois parafusos de fixação do motor as buchas do parafuso e esse aqui é a tampinha ali de onde abre com a chavinha do manual quando cabe energia posso tirar essa tampinha e utilizar a chave aqui também na caixa acompanha o manual de fixação instalação, instalação do motor, programação da placa e aqui vem uns adesivos para ser colado na caixa que é opcional, vou colocar aqui na carenagem aqui para demonstração como que faz a abertura e aqui a chave do manual acompanha um par de chaves vamos lá, vou mostrar de perto aqui para vocês o motorzinho o legal desse motor é que a própria tampa da central já acompanha aqui junto na carenagem então você não tem tudo aquele trabalho que a Garen pensou você tem que fechar a tampa apertar os fios aqui para fechar a tampa da central para depois fechar a carenagem no próprio momento aqui que a carenagem é fechada ela já tem a tampa de proteção da central aqui também legal o capacitor que antes ficava espendurado aqui nos outros modelos de motores aqui ele tem a própria caixinha aqui de fixação do capacitor eu posso trabalhar com o capacitor aqui dentro fica bonitinho, bem preso, seguro porque o capacitor, para quem não sabe, é o capacitor de partida do motor esse é o fio de aterramento é aconselhável a utilizar e esse daqui é a alavanca de estravamento para o manual assim que eu puxo a alavanca aqui eu libero a engrenagem eu posso fazer a instalação do motor aqui com a cremaleira pode trabalhar aqui ou usar para quando acabar a energia eu conseguir abrir o portão terminando de utilizar aquilo e travo ela olha como que funciona aqui só uma alavanca eu travo ela, tiro a chave eu não consigo mais trabalhar com ela no manual destravei novamente esse é o motorzinho de Z casa o que é o legal desse motor? aqui a fábrica depois de vários testes concluiu que você tendo um portão leve você não precisa fazer muita fixação aqui do motor aqui com dois parafusos aqui que já acompanha no kit é suficiente para fazer fixação tá? o parafuso feito aqui quando não utiliza a base é feito aqui pelo agucho parafuso que é uma parafusadeira, é bem simples não precisa nada mais que isso é um motor fácil de instalação bem prático para instalar já vou mostrar as configurações da placa é um motor forte e é para suporte portões de 300kg aqui já acompanha já o pessoal pergunta bastante o fim de curso que é o fim de curso onde eu passo o imã no momento que passa aqui ele identifica um dos lados de abertura e de fechamento o imã que vai ficar trabalhar aqui em cima da cremalheira olha o design da engrenagem é reforçada que eu venho com o imã aqui o lado correto da instalação dele apontado para o sensor então no momento que está trabalhando aqui de uma leira ele passa na frente do sensor de parada do hit e de curso essa é a central do motor centralzinha simples programação controle code layer aqui o próprio kit já acompanha dois controlinhos esse controle já acompanha a pilha aqui vem o suportinho para colocar no quebra-sol do carro você encaixa ele aqui utilizar no quebra-sol de 4 a 3 MHz a frequência dele três botões e eu vou fazer a programação aqui desse motor programação do controle programação de curso precisa ser feito no momento da instalação que é a distância do hit que ele vai de acordo com cada portão então vamos ao processo de instalação e configuração do motor aqui sempre aconselho a primeira coisa a fazer é verificar se o motor comprado está de acordo com a energia ou a voltagem que vai ser instalada eu posso verificar aqui pela placa que a chavinha aqui já vem no 110 se consigo focar aqui que é no 127, 110 é o mesmo eu não posso esses motores monofásicos que me fazem que eu não posso trocar a chavinha para o 220Q que meu motor vai tornar 220 tá essa placa é labvolt ela sai na fábrica para ambos os motores então por isso que eu utilizo essa chave para troca de voltagem porque o importante aqui no motor lógico que ele vai vir assinalado na caixa é a voltagem e vê também pelos fios do estator esse modelo aqui posso retirar a placa aqui para fazer ligação dos fios é mais fácil se eu pegar aqui um estator no 220 esses fios aqui não vai seguir a mesma sequência de cor bem provável que o fio comum aqui que no caso é o fio azul a placa ele vai ser um vermelho isso não é uma regra tá mas os fios do estator 110 para 220 ele tem a diferença de cor do fio comum que não é nenhum do enrolamento dos lados é o comum do indutor então não apenas trocando essa chavinha aqui que vai mudar a voltagem do meu motor o que interessa aqui no motor na voltagem vai ser o estator e o capacitor também muda o capacitor 220 ele é é um pouquinho mais fraco normalmente o motorzinho aqui de um quarto mais fraquinho 220 utiliza esse capacitor de 13 máximo 15 e no 110 de 25 a 30 então após fazer a instalação esse motor ele tem um furo aqui para passar o fio da energia vou usar esse pedacinho de fio aqui para fazer ligação mas na base deixando o fio aqui saindo dentro da da caixinha ele fica mais bonito em questão de acabamento sempre no manual lá indica fazer uma base de 10 centímetros de altura para colocar no motor mas ele pode ser instalado também no chão em lugar que não tenha água que faça posse de água por causa que para não ir pegar água na placa agora que for um lugar que tenha e principalmente o chão tem que estar bem forte o concreto para não soltar os parafusos ainda mais esse motor que é de dois parafusos somente eu vou passar o fio aqui por dentro aqui para fazer a ligação da placa aqui eu não tenho polaridade tanto fase neutra ou fase fase pode ser ligado em ambos os bornes não tem problema nenhum vou deixar claro que as vezes o pessoal pergunta muito positivo ou negativo em questão aqui de energia elétrica não é positivo nem negativo é fase neutra ou no caso 220 vai ser fase e fase pós alimentação aqui galera eu ainda não liguei eu vou deixar uma dica super importante aqui que é sobre esse jumper JP1 esse jumper que fica bem aqui ao lado da receptora JP1 tá esse jumper é um jumper de barreira se você não for fazer a utilização da barreira eletrônica barreira de proteção fecho de parada cada lugar tem um nome aqui que é o sensor de barreira eu preciso abrir esse jumper senão seu motor não vai funcionar tá é muito importante essa dica as vezes cadastra o controle faz todo o processo mas o portão ele funciona uma vez ou apenas cadastra o controle não funciona então eu venho aqui eu posso cortar tá que é só um jumperzinho abre aqui ó normal bem simplesinho e depois desse passo posso seguir com a programação do controle ele tá cortadinho caso for usar a barreira futuramente quiser soldar ele esses são os bornes da barreira a barreira nem em todo lugar é possível fazer a instalação porque as vezes precisa quebrar o piso para levar a alimentação para a outra extremidade do portão do lado do batente e as vezes a pessoa não quer colocar a barreira causa muito transtorno né a barreira funciona que nem demonstrado aqui no manual aí eu tenho um transmissor um receptor esse daqui de um lado ao outro do portão cortei aqui na frente esse sinal passei na frente e cortei o sinal e o portão estiver fechando ele para o portão e abre essa é uma função opcional da placa no meu canal aí eu já tenho outras demonstrações como que faz a ligação da barreira vou deixar o link aqui acima se interesse pela barreira pode ser instalada também nessa plaquinha do motor então seguindo aqui com a instalação da placa vou fazer a alimentação aqui de energia no momento que a placa é alimentada pisca de LED duas vezes vou fazer a programação do controle a programação do controle remoto é bem simples na central aqui eu tenho um botão push button escrito TX e transmissor eu aperto ele uma vez a central fica piscando ela pisca fica esperando eu mandar o sinal eu aperto o controle ela pisca o sinal que recebeu o sinal do controle e eu confirmo aqui novamente para confirmar a programação do controle caso eu precise programar mais um botão eu repito o passo aperto TX aperto o outro botão e aperto TX novamente feito isso o controle está programado aperto o botão TX programou o terceiro botão enquanto ele está piscando confirmo programação programação aperto mais uma vez está programado próximo passo eu vou abrir a imagem aqui para fazer ficar mais ampla a demonstração aqui eu tenho os dois lados do meu movimentador o que é legal fazer vamos alinhar o lado de abertura de acordo com a instalação do motor porque ele pode ser instalado num lado da casa direito quanto do lado esquerdo então se ele tiver do lado direito da casa o motor vai ficar nessa posição apontado para o portão o HID de fim de curso de abertura vai ser esse daqui o primeiro então no momento que eu fecho aqui o HID com o IMA ele acende o LED no caso que está acendendo um LED verde e verificamos se ele está no LED de abertura então acende aqui fim de curso de fechamento FCF eu vou precisar trocar o lado do motor porque ele estando aqui do lado direito da casa no momento que bater esse primeiro fim de curso vai ser fim de curso de abertura caso ele estivesse do lado esquerdo da casa aqui ele ia bater o fim de curso do lado vermelho ia ser o fim de curso de abertura então estaria do lado correto e o portão fechando o motor do lado esquerdo ia bater esse daqui quando fechar esse fim de curso de fechamento então para mim fazer essa inversão é simples basta eu inverter o fio preto com o fio branco o fio do lado do enrolamento do motor assim eu consigo deixar o motor programado da maneira correta caso eu prefira fazer a utilização da pausa o que é a pausa é o fechamento automático do motor sempre o fechamento automático que eu aconselho utilizar com a barreira então eu vou trocar os dois fios do motor o preto pelo branco o azul que é o comum nesse caso aqui eu não mexo vou desalimentar meu motor fazer essa troca realizar a troca simples lembrando que caso não for utilizar barreira ou pausa de fechamento automático esse processo não precisa ser feito ok fiz essa troca do enrolamento do motor preciso vir aqui no fim de curso fazer a troca de lado então eu retiro ele giro 180 graus e encaixo novamente aqui no borne assim eu estou trocando os lados aqui de abertura pelo lado de fechamento do motor voltando pelo lado de funcionamento aqui então meu rei de fim de curso primeiro aqui ficou como fim de curso de abertura eu vejo aqui pelo lado de rotação do motor fechamento e abertura essa próxima programação que eu vou passar aqui fica difícil fazer em bancada porque é o ajuste de freio do motor o bom dessa placa aqui que ele tem sistema de freio alguns portões são usados outros nem tanto depende muito de cada um o que é o freio no momento que seu motor reconhece o reed de fim de curso caso seu portão tenha uma inércia ele consegue jogar uma energia reversa aqui para segurar seu portão ele não ficar batendo no batente esse momento de reconhecimento aqui então quando eu alimento a placa pode ver aquelas piscadas iniciais que ela apresenta no caso aqui dois é referente a porcentagem de freio ela já vem de fábrica 20% igual duas piscadas se eu precisar fazer aumento do freio ou diminuição eu posso prosseguir da seguinte maneira eu tiro a alimentação da placa eu vou esperar alguns segundos vou manter aqui ver se eu consigo fazer com uma mão só pressionada os dois botões TX e curso vou fazer a alimentação da placa eu solto os botões que estavam pressionados eu tenho aqui o botão TX que ele diminui o freio e o botão curso ele aumenta a quantidade de freio da minha placa então vou deixar aqui no máximo fica apertando no mais aqui pra me fazer me fazer aumento de freio vou verificar se ficou no freio máximo eu desligo a placa espero alguns segundos ligo novamente pode ver que ela fez as 10 piscadas significando que o freio está na condição máxima ou ruim de muito freio caso eu tenha um portão leve que seja exagerado o freio eu assono ele e ao desligar ó conseguiram perceber ele joga o motor de volta porque está com o freio muito alto aqui função abertura meu imã vai chegar no fim de curso ele rodou abrindo o portão novamente então esse freio tem que estar calculado exatamente com o peso do seu portão senão o seu portão vai bater no fim de curso e vai abrir então vamos seguir aqui pra diminuir o freio vou tirar a alimentação segurar os dois botões pressionados alimentar a placa vou apertar tudo menos ficou aceso está no mínimo vou colocar um dois que é o padrão de fábrica eu tiro a alimentação espera alguns segundos alimento novamente para verificar o freio piscou duas vezes voltou no padrão de fábrica que é o 20% então aqui eu assino o motor pode ver quando eu passo no fim de curso ele para um pouquinho e já desliga na minha abertura isso deve ser feito de acordo com cada portão aqui aqui das programações básicas a última programação que eu preciso realizar antes da finalização da instalação é a programação do curso do motor esse motor ele precisa ler o curso do tamanho do portão para até proteger de que ele fique ligado caso ele fale o fim de curso então já com o motor alimentado eu vou precisar apertar colocar o portão no meio que não está com nenhum do fim de curso fechado ou aberto vou deixar o portão extremamente no meio para apertar a função curso esse LED vai ficar aceso daí a partir desse momento eu preciso acionar meu motor até que o fim de curso chegue no ponto de abertura então como a minha abertura aqui nesse caso é esse lado aqui vai estar a cremaleira o imã eu vou apertar o comando no motor para chegar até o imã de abertura chegou no fim de curso de abertura então a partir desse momento eu pressiono novamente o botão no controle para o motor vir até o fim de curso de fechamento assim ele vai ler o tamanho completo do meu portão chegou no fim de curso de fechamento eu vou fazer aqui mais uma vez deixando meu portão no meio eu vou pressionar aqui a função curso aqui eu posso acionar o motor no fim de curso de abertura agora aciono novamente reconhecer o fim de curso de fechamento ele pisca três vezes que programou o curso e apaga aqui o motor já tem programado o tamanho do portão tamanho do curso e aí ele desligou sem estar com o imã na abertura que o motor imagina ele o portão já funcionou o tamanho máximo e porque ainda está acionando e se ele entra numa proteção para não queimar o estator então é obrigatório fazer essa programação para não danificar o motor vou fazer mais uma vez vou acionar e tirei o imã ele está funcionando ele vai identificar o tamanho máximo do portão e vai desligar porque ele não encontra o imã desligou sozinho para que não danifique o motor tanto quanto na abertura quanto no fechamento posso desligar aqui ou ele pode desligar sozinho porque não encontrou o imã você vê olha lá desligou sozinho galera a instalação aqui não é possível fazer agora mas eu prometo que para frente faça um vídeo fazendo a fixação desse motor é bem simples fazer a instalação da cremaleira que nem os outros motores que sempre não pesando o portão aqui em cima para não danificar o motor deixo um espacinho mínimo aqui o fabricante eu aconselho aqui dois milímetros se não é a cremaleira dele mas é padrão o espaço dos dentes aqui entre os motores residenciais e fazer alinhado aqui a parte da cremaleira o pessoal usa bastante depende do seu portão o pessoal usa solda eu aconselho utilizar o arbrocante aqueles parafusos que já furam e parafusam até para regulagem é mais fácil de fazer mas no canal tem mais vídeos fazendo a instalação do motor e esse é um motorzinho que eu aconselho indico bastante para quem não é da área e deseja fazer você mesmo a instalação em casa motor fácil seguindo esse passo a passo que eu demonstrei agora no vídeo e consegue fazer a instalação sem problemas logo abaixo no vídeo eu vou deixar o link para quem quer adquirir esse produto vou fazer o download do manual e alguns dados técnicos do fabricante só procurar aí embaixo na descrição que tem o link direto dos dados do motor questão de tamanho altura distância entre os furos eu vou deixar no anúncio aqui de venda do produto tem todas as explicações técnicas corretas desse motor casa desde casa da Garen quem conhece a marca já sabe que a marca está muito tempo no mercado quem gostou do vídeo se inscreve no canal deixa um joinha qualquer dúvida coloca embaixo nos comentários e diga o que você achou desse motor o que acha que ele é bom o que não é o que a gente pode melhorar nos vídeos vocês mais precisam saber sobre motores que a gente sempre está atualizando para fazer melhor demonstração de produto para vocês como eu disse a caixinha terminou a instalação basta fechar a tampa aqui e está pronto vou colocar os parafusos de fixação e o pessoal pergunta o que é essa tampinha aqui para fechar a parte da chave feita aqui tudo instalado certinho só utilizar beleza galera valeu abraço